Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Outlander no ar e no vídeo de hoje eu deixei algumas perguntas aqui na comunidade do YouTube pra vocês me fazerem em relação à série, que eu gostaria de responder e conversar com vocês aqui em vídeo. Então se você não acompanha a nossa comunidade aqui no YouTube, fica de olho porque eu sempre posto coisas muito interessantes, eu sempre interajo com vocês por lá, novidades da série, eu sempre tô postando por lá, então não esquece de acompanhar a nossa comunidade aqui no YouTube. Eu selecionei algumas perguntas pro vídeo também não ficar muito longo, caso seja necessário eu faço uma segunda parte do vídeo pra responder o restante de vocês, eu vou analisar ainda na edição do vídeo, mas não se esquece de se inscrever aqui no canal se for a sua primeira vez por aqui, deixar o seu like nesse vídeo que é muito importante, comentar bastante aqui e compartilhar esse vídeo com os teus amigos que são fãs da série também. Sem enrolação, pra isso que não ficar muito longo, eu vou começar a responder as perguntas de vocês. A Ana Lima falou assim Parabéns pelo vídeo. Sobre os vocês que aparecem observando a Claire, tem alguma teoria? Será que a Claire morre e James volta no tempo pra encontrar sua amada? Conheço a série há pouco tempo, gostei tanto que iniciei a saga dos livros, mas ainda estou no primeiro. Qual a sua teoria e por quê? E o comentário dela recebeu bastante like, então acho que é uma coisa que vocês estão bem curiosos. Tem um vídeo aqui no canal onde eu conversei com vocês sobre o que eu acho que acontece sobre a viagem no tempo do Jamie. Então, se vocês quiserem ver essa teoria, essa conversa que a gente teve mais a fundo, eu vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês irem direto pro vídeo, mas o que eu acho que acontece é que eu acredito que o Jamie possa sim fazer algum tipo de viagem, um tipo de viagem nos sonhos, talvez, porque acontecem algumas coisas no livro, eu acho que no livro 6, 7, 8 principalmente, que leva a entender que sim, o Jamie pode ir ao futuro. Nesse vídeo, que eu vou deixar linkado pra vocês, no primeiro comentário, o comentário em anexo, eu deixei o comentário que uma menina fez aqui no canal, muito relevante até, onde ela cita os trechos dos livros, onde mostra essa possibilidade de o Jamie talvez conseguir ir para o futuro. Então, eu acredito que ele faz sim algum tipo de viagem, e é através dos sonhos, mas não esquece de conferir o vídeo pra você ver com mais detalhes tudo que a gente falou lá. A Silvana C falou assim, Eu tenho uma pergunta, depois de Jamie ser violentado pelo Black Jack durante uma conversa com o Claire, ele disse que gostou. Bem, eu não entendi direito isso, ele até fala que fizeram amor, não sei se você vai lembrar da cena, mas é que a Claire tira ele da cama de tapas, pois ele queria morrer. Sim, eu lembro muito bem dessa cena, porque foi, assim, um final de temporada muito marcante. E eu acredito que o Jamie tenha falado isso, que ele tenha gostado, porque eu não sei se você vai lembrar, momentos antes, o Jamie já tá tomado de dor, ele já tá meio que anestesiado, ele já desmaiou algumas vezes de dor. Então, o Black Jack começa a induzir ele na cabeça dele, de que ele tá junto com a Claire, de que ele tá junto com a Claire, e em certos momentos ele acredita sim que ele tá junto com a Claire. Então, ele se permitiu se entregar àquelas memórias, àquelas lembranças dele de que, da Claire, na verdade, e ele acabou achando mesmo que ele tava com a Claire, por tudo que tava acontecendo, por ele tá meio inconsciente. Então, foi daí que ele fala que ele gostou. Porque depois, quando tudo passa, ele percebe que realmente ele não tava com a Claire, ele tava com o Black Jack, então ele fica meio que se sentindo culpado por isso. Mas é porque, no momento, ele imaginou que realmente ele tava com a Claire. Tem até uma moça que comentou aqui, ó, a Nia Marques, que falou muito bem o que eu penso, olha só. Estou aguardando a interpretação da Tami, mas entendi que, diante da tortura e subjugado emocionalmente pelo Jack, levando Jamie a acreditar que estava com Claire naqueles tristes momentos, ele sente-se culpado por sentir prazer. E essa culpa o leva à vergonha e não sentir-se merecedor da esposa. Claire usa de uma tática agressiva para trazê-lo de volta. Depois fica claro que foi usado o óleo de lavanda para amenizar as dores. A tortura psicológica foi pior do que a física. Com certeza, foi isso que realmente aconteceu. Então, por isso que o Jamie, ele tava se sentindo envergonhado, né? Porque ele acreditava que tava com a Claire e depois que tudo passou, ele viu que não. Que não era a Claire, que aquilo ali era fruto de uma tortura, de dores que ele tava sentindo. Então, por isso ele se deixou levar dessa forma. A Ana Raíssa perguntou quais são as minhas temporadas favoritas de Outlander. Pra ela, com certeza, são a primeira e a terceira. Eu gostei muito da primeira, da segunda e da terceira. Não tem como nomear favoritas, mas se eu tiver que escolher uma, assim, favorita mesmo, a primeira eu achei que foi a mais interessante. Tirando os primeiros capítulos, que eu achei que foram um pouco maçantes, mas o decorrer da temporada em si, nossa, eu achei fantástica. E pra quem leu o livro, vocês vão ver que existem palavras, frases que são idênticas, tanto no livro quanto na série. Então, assim, a primeira temporada é uma cópia fiel do livro. Eu acho que por isso talvez ela tenha sido tão boa. E a segunda parte da segunda temporada também, quando eles retornam pra Escócia e começa lá o Levante Jacobita, gente, nossa, eu fiquei extremamente encantada. Eu amei. Então tá aí. A primeira temporada é a minha favorita. E a segunda parte da segunda também, assim, é uma parte favorita pra mim. A Hannah Souza me parabenizou pelo canal, muito obrigada, obrigada por você estar aqui com a gente também. E falou assim, então, a minha pergunta é, teria algum ponto na série que você mudaria? Teria alguns pontos na série que eu mudaria do jeito que foram, principalmente na quarta temporada. Eu não faria grandes mudanças, grandes alterações, eu só seguiria, mas arrisca o livro, sabe? Principalmente a cena do reencontro da Brianna com a mãe e o encontro dela com o Jamie. Gente, a gente esperou tanto pra ver essa cena. E assim, não foi uma cena que eu fiquei extremamente decepcionada, não, porque eu chorei na hora. Mas vendo vocês falarem o que acontece nos livros, quando eles se encontram, gente, nossa, parecia muito mais emocionante. A relação do Jamie com a Brianna no livro parece que é muito mais emocionante, muito mais íntima, muito mais carinhada. Então, eu mudaria esse ponto. Eu seguiria mais arrisca as coisas que estavam acontecendo no livro. Eu deixaria de focar tanto do jeito que a série focou e seria mais fiel ali à obra da Diana. Gente, porque assim, eu esperava muito mais emoção no quesito Brianna e Jane, com certeza, e eu sei que muitos de vocês também. A Thay Furtado queria saber como são gravadas as cenas de sexo, se eles usam algum tipo de taco pra sexo, como será, gente? E assim, eu vi uma matéria que falava que são as piores cenas pra serem gravadas e que eles tentam usar o mínimo de equipe possível quando eles vão gravar, pros atores não ficarem tão constrangidos. Eu imagino que eles devem usar algum tapa sexo, sim, minúsculo, né? Porque em certos momentos é quase assim, você quase não percebe a presença de, porque as cenas são bem tensas. Mas o que eu ouvi falar é isso, que quando eles vão gravar, eles tentam gravar numa sala mais fechada, sem muita equipe, pra não deixar os atores muito constrangidos. E que são as piores cenas de gravar, a gente imagina o porquê, né, gente? Porque as cenas dos dois são quentíssimas. Outlander, sem dúvida, traz as cenas íntimas mais quentes dos seriados, que eu já assisti. E a Jaqueline falou que ama muito a série, que tá louca pela quinta temporada, e queria saber por que não tem muitos episódios. E eu acho que é uma coisa de séries, né? As primeiras temporadas sempre são as temporadas que tem mais episódios, e no decorrer das temporadas, isso vai diminuindo. Em questão de ser Outlander, eu acho que é uma questão por querer mesmo deles, pra não ficar uma coisa muito sobrecarregada, porque história, pra fazer uma temporada longa, eles têm. Eu acho que a ideia deles é não deixar a gente muito sobrecarregado de muitos episódios, sabe? Manter a gente ali firme, nos 13, 12 episódios que as temporadas têm, do que prolongar muito, correr o risco de a gente desistir ali no meio do caminho. Assim, história eles teriam, como eu disse pra vocês, pra fazer uma temporada mais longa, mas eu acho que a escolha dos roteiristas mesmo deixaram uma temporada mais curtinha, mais enxuta. O otimista que tá sempre comentando aqui nos vídeos, perguntou se a Claire tem uma irmã, será que ela tem uma irmã, gente? Eu imagino que essa pergunta, ele esteja com mais intenções. Você tá perguntando se ela tem uma irmã, acho que pra você, né? Bom, até onde a gente sabe, a Claire não tem uma irmã, ela é sozinha no mundo, né? Ela só tinha o tio dela e ele já é falecido, então, assim, ela é sozinha no mundo. O Geraldo Coelho perguntou assim, se eu pudesse ressuscitar um personagem, quem seria? E se eu pudesse matar um também, qual seria? Bom, gente, claro que sim, né? Eu mataria o Roger. Sério, eu mataria o Roger, porque eu não me simpatizei com o personagem, né? Essa quarta temporada. Pode ser que ele melhore na quinta, mas pra mim, ele não ajudou muito na história, pelo contrário. Ele atrapalhou até um pouco a história, o desenvolvimento da Brianna e tal. Então, com certeza, eu mataria o Roger. E se eu ressuscitaria algum, eu acho que não. Porque eu acho que se eu ressuscitasse algum, mudaria a história, mudaria o curso da história de alguma forma. Então, eu deixaria do jeito que tá, mas o Roger, com certeza, gente, eu mataria. Quem mais é do time que mataria o Roger? Comenta aqui abaixo, porque sim. Gente, é assim, eu não consigo me simpatizar com o personagem de forma alguma depois dessa quarta temporada. Vamos ver se na quinta as coisas mudam, né? Ana Luclésia perguntou, James conseguiu ficar com a Claire no futuro ou permaneceram no passado? Bom, eu acredito que a Claire não volta pro futuro mais, gente. Eu acredito que não. Eu acredito que só se acontecer alguma coisa assim que realmente ela não consiga lidar, ou que talvez o Jamie morra no passado, e ela não queira ficar sozinha lá em 1700, aí eu acredito que talvez haja essa possibilidade da Claire voltar pro futuro. Porque eu imagino que traria um certo caos se o Jamie fosse viver realmente no futuro. Ele não é acostumado com muitas das coisas que a tecnologia criou já lá em 1900, então eu acho que traria um certo caos, sabe? Então eu acho que se eles permanecerem juntos, vai ser no passado mesmo. E a Kelly Gonçalves falou assim que quer saber quando a Netflix vai receber a quarta temporada. Porque ela tá muito ansiosa, gente. Vocês comentam muito isso nos meus vídeos. Quando vai sair a quarta temporada na Netflix? Gente, geralmente a Netflix aqui do Brasil, ela é um pouco atrasada. Um pouco bastante. Eu tô falando um pouco pra ser assim, né? É pra ajudar a Netflix no Brasil. Mas ela é um pouco atrasada nesse quesito. Então eu acredito que a quarta temporada só vai ser lançada no Netflix Brasil quando a quinta temporada for lançada, né? Mundialmente. Então assim, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente pra esperar a quarta temporada na Netflix. A Madame Outlander, nossa, ela é fã que nem a gente, assim, né? Muito fã mesmo. Adorei o nome do canal. Ela falou que não leu nenhum livro, então ela quer saber na cena das núpcias que a Claire faz o Jamie falar da família dele. Porém, nas quatro temporadas, ela nunca fala dos pais e se nos livros ela cita ele algumas vezes. E se no final da saga, Jamie e Claire, eles ficam juntos. Bom, a Claire, ela não fala muito dos pais dela porque eles morreram no ocidente. Ela ainda era pequena, então eu acredito que ela não tenha tantas lembranças, assim, dos pais dela. Por isso ela não fala tanto. Nos livros, até a parte que eu tô, ela também não é de falar muito deles, não. Até eu acredito que seja por isso mesmo, por ela não ter muitas lembranças. E se eu acho que no final eles ficam juntos, bom, eu acho que o final vai ser um final trágico. Eu não acredito que vai terminar tudo nas Mil Maravilhas, tudo, assim, cheio de amor. Não sei, gente. Eu tenho essa impressão de que Diana vai deixar a gente ali ter da vida com um final. Então, talvez, eu acredito que a Claire possa ficar viúva, talvez o Jamie possa morrer, ou o contrário. Mas eu ainda acredito mais na teoria de que talvez o Jamie possa morrer. Não quero acreditar nisso. Quero acreditar que eu esteja extremamente errada e que o final nos surpreenda e seja um final romântico porque a gente assiste essa série por conta desse amor arrebatador dos dois. Então, assim, eu espero estar errada, né? Sabe, esse meu pensamento não mude, mas quem concorda comigo, comenta aqui. Vocês acham que a Claire e o Jamie vão terminar juntos? Gente, eu vou parar por aqui porque o vídeo já deve estar muito longo. Mas eu amei responder as perguntas de vocês e ler as teorias de vocês, as dúvidas. Essas dúvidas que vocês têm, eu tinha bastante antes de começar a estudar mais a série. Então, assim, eu amei. Amei, sério, real. Interagir com vocês, responder as perguntas de vocês. E ainda tem pergunta aqui. Eu vou ver se eu consigo gravar um segundo vídeo para responder todo mundo, tá? Então, se eu não li a sua pergunta agora, espera que provavelmente eu vou fazer um segundo vídeo. E eu adorei, gente. Eu espero muito poder fazer mais vídeos assim para a gente interagir bastante. e eu poder colocar a participação de vocês aqui no vídeo que é tão importante para mim. Gente, muito obrigada pelas perguntas de vocês, por terem tirado um tempinho para comentar aqui, para deixar a sua pergunta. E eu agradeço também vocês por estarem assistindo esse vídeo. A gente se vê no próximo. Super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!